Bora, né? Bora, né? Ai! Ei, bicho, quer brigar? Quer brigar direito, bicho? Para aí, para aí Não pode brigar, não Não pode brigar, não É, para aí Tá sendo que é doido, é? Quer brigar, vamos brigar É para continuar a jogar com esse rapaz e rir Fazer as partes com esse bicho aí Se não vai jogar, não pode rir É obrigado, é obrigado É obrigado Vai É isso Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar Vai, vai, vai Vai, vai Caraca, isso Vai